E aí Para lá, para lá, para lá Tá caralho do tamanho da bicha, velho Olha só o tamanho da bicha Olha só O próximo é Porto Velho A vitela nasceu por aí Olha só Caraca, que bonita Olha só Próxima Mais de 15 anos Olha o tamanho da bicha Olha aí Tem que chamar o pessoal para tirar ela Não, deixa ela Ela vai embora Caraca, moleque Tamanho do rabo da bicha Fechou, moça Acabou a graça Olha o tanto de gente aí filmando É